E o dia vem raiando aqui nas montanhas de Entaiada Bonita. É o sol dando o ar da graça, mesmo aí entre nuvens, ele vem dando seus raios de luz, iluminando a cada um de nós. É Deus na sua misericórdia e infinita bondade com cada um de nós. E na nossa vida é igual um amanhecer, eu vejo. Tem os raios de luz todo dia, mas a gente tem as nuvens negras também, elas estão aí. Mesmo com os raios de luz, temos escuridões nas nossas vidas, momento de escuridão. Por isso que a gente nunca deve desacreditar em Deus, que é a criação dele, perfeita. E o sol nasce para todo mundo, gente, não é só para mim aqui agora. Ele está nascendo para todos que têm a oportunidade de não acordar. Às vezes a gente acha que a vida do outro é melhor, mas não é não, gente. Todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem as dificuldades, né? E está aí. Basta a gente acreditar e seguir, né? A cada detalhe, estando atento a cada detalhe. Vamos que vamos, com Deus a frente sempre. Não deixamos de acreditar em Deus, que Ele é o maior, é o Criador de tudo. É a perfeição e Ele é a igualdade para cada um de nós. Firme, Marilu. Firme. Bom, Jantarada, bonito. Hoje eu estou aqui, 15 de tarde, aqui na montanha. Vou aproveitar aqui para a gente estar colocando a tabatinga de molho na água para amanhã a gente estar passando lá na fornalha. Mostra aqui, ó. Fernando, mostra aqui de pertinho. O que eu tenho aqui, ó, ela está seca. É um tijolo, ó. Quando eu tirei ela estava molhada. Acho que já faz mais de ano que ela está guardada aqui, ó. Eu vou pegar o martelo, a gente vai ter que dar uma quebrada nela. E a gente deixando ela de molho de hoje para amanhã. Amanhã está facinho da gente passar lá na fornalha, ó. Mostra aqui de pertinho, Fernandé. É uma areia, uma areia não, uma terra bem fininha e branca. A hora que a gente dissolve, ela vira tipo um cal. E é o que a gente vai passar na fornalha amanhã. Vou pegar o martelo ali. Aqui eu já tinha diluído um pouco, ó. Para passar no fogão. Eu vou colocar em cima agora. Olha como que ela fica. Fica um creminho de terra. Pesado. Isso aqui molhado é o dobro do peso. Pode pôr um pedaço assim grande. Fernandes, lá na sua casa, a tabatinga, vocês usavam lá? Sua mãe usava? De primeiro usava. Usava? Tem lugar lá que vocês tiravam tabatinga ou não? Ah, tinha dois lugares que nós tirávamos. Essa daqui que eu tirei foi ali no... Eu já coloquei um vídeo aí no canal. Nós tiramos. Então vocês tinham um lugar lá também que tinham? Tinha. Que não é qualquer lugar que tem, né? Não. Lá na... Lá no Sosbaixão tinha um lugar lá que é... Tinha uma valeta, ela dava uns 50 metros de distância. Todo mundo do bairro tirava lá nesse lugar. Para rebocar casca? É, para rebocar parede de fogão. Aham. E hoje, se a gente quiser tirar lá, existe ainda ou não? Ah, deve ficar ainda, porque agora o povo não mexe mais, não tira mais. Estou indo lá um dia ver, né? É. Um lugar histórico, né? Todo mundo tirava, né? Ah, lá era o bairro inteiro. Desde a época da minha avó. Da sua avó? É. Olha só. Agora que o povo deixou, né? De usar tabatinga, né? É. Mas aqui antigamente também, as casas só eram de tabatinga, né? Só. Quando não era, pelo menos a parede que ia para o fogão, ainda rebocava com tabatinga ainda. Então, é. E o fogão também era todo dia, tinha que passar água em tabatinga, né? Tinha. No lugar de limpar, hoje em dia a gente limpa o fogão além, passa um paninho molhado, né? É. Porque é vermelhão. Antigamente tinha que passar. Agora eu vou colocar aqui. Olha, um pouco de água, né? Deixa a coberta. Porque ela não está dura ainda, ó. Olha como é que ela está. Ela está umedecendo. Aí vamos deixar aqui. Amanhã a gente vai para a fornalha lá. Então, até amanhã, né? Até amanhã. E aí, Rosana, o que você vai fazer hoje? Ah, vamos. Passar a tabatinga na fornalha, né? Passar a tabatinga no bonde? É. Onde eu tenho a perna que estava filmando, a gente colocou os pedaços. Vou mostrar aqui agora. Os pedaços. Solveu tudo. Ó. Aí ficou fácil da gente lidar agora, sabe? A gente olhando assim, não dá a entender que vai ficar branquinho, né? É, da cor da parede. É. Vai dar uma boa quebrada aqui. E aí, vamos deixar ela branquinha. Fica firme, né? Essa massa que coloca aqui, né? Você viu a... Vira, parece um cimento, né? E a bosta de vaca não deixa trincar, lá. O barro. É verdade. É para você ver que não tem trinca nenhuma. Não é não. Só que ela dá fibra do capim. Exatamente. Aí. Que beleza. E a terra, né? Bom, repara que vai ficando uma aguinha. É só uma... É, não pode deixar uma água muito fina e também não pode ser muito grossa. Porque se não, quando eu passar grosso, ela trinta, sabe? Depois... Ah, não sei. Tem que ser um tipo um creminho, assim, uma aguinha. Moderado, né? Não gosto, não. Não, ela desceu, não. Olha aqui. Deixa eu pôr aqui em cima. Aí o que a gente vai precisar agora? A gente precisa de um pedaço de trapo. Um trapo de algodão. Peguei até um pedaço de toalha velha. Que é com ele que a gente vai estar... Rebocando ela, sabe? Vai passando. Tem um óleo aqui, ó. E vai. Hummm. Passando ela inteirinha. Eu posso passar uma pintura nela. É. É o que o pessoal antigamente usava para colocar a parede, né? Que nem o cara também estava falando antes até com o Fernando. É fogão a lenha. Não é fogão de vermelhão, né? Hummm. O que sujava depois tinha que limpar com uma outra agonia essa aqui, ó. Todo dia tinha que ter um... O pessoal tinha atrás da porta um baldinho, uma vasilha com um paninho dentro e um... E um vasinho com tabatinho e um paninho dentro, né? Isso. Toda vez que eu limpava, usava o fogão, ia lá e dava uma passadinha. É. Que era o que tinha, né? É. E outra coisa também. Talvez essa primeira mão que a gente vai dar hoje, ela não vai ficar tão branquinha que vai voltar um pouco da terra da badivaca. É, vai absorver, né? É. Aí, tem que passar umas três de mão. É. Ah, e ali na frente também a gente fez esse... Tem gente que perguntou sobre o chaminé, se a gente ia fazer até varar ou não, sabe? Só que aqui, por causa de seteia comum, pra passar o chaminé fica difícil. Aí, como a outra sempre a gente usou sem o chaminé, eu fiz esse daqui, ó, que é uma proteção pra quando eu acender o fogo ali, ele não jogar a lavareda direto na telha, sabe? Porque essa fornagem ficou um pouquinho mais alta que a outra. Entendi. Aí, a gente pegou um... Você pegou um... É, é uma panela de... Injeção de tomar café, né? Isso. Aí, o Fernando pegou e colocou essa capinha em cima ali. De... Esse metal... É, como é que chama esse negócio aí? Zinco, né? Zinco, né? Zinco. Zinco, né? Zinco. Aí, olha só isso. Eu vou subindo agora, que daí a gente passa por cima e desce. Ó, já tá mais, já ficou branquinho, né? Então, você vê, já vai dando um diferenciadinho, né? Um clareado, né? É. Vai só jogando, vai. Lá pra terceira mão que passar de tabatinga que vai ficar branquinha mesmo. É, na cor da parede. Como diz, né? Você fala, ah, o Renato caprichou tanto e eu vi e bostei tudo. Hoje eu vou reparar o erro e vou consertar a bosteada que eu fiz aqui. Mas é, bastante gente achou Zezo, mas é bonitinho mesmo ficar no tijolo à vista, né? Que tava, né? Só que a gente quer aqui, é coisa que funciona, né? Que talvez só no tijolo ela pode trincar, pode, ela não segura tanto a caloria. Igual essa máscara que a gente põe aqui, né? Exatamente, é tipo um acabamento, né? Então, ficar só no tijolo não ia resolver. É. E essa máscara que a gente passou de bosque, barra e terra, ela é super ciente pra lidar. Eu vi como ela ficou firme. É. O cimento mesmo, né? Passar esse bote pra lá. Já tá caindo aí, né? Já, a filmagem já parece bem branquinha. Não é engraçado que, passando, não dá a entender que vai ficar branco, né? Não. A primeira vez que eu usei a tabatinga aqui foi desse jeito. Mas não é possível, vai ficar branco. E fica, né? A gente fala tabatinga, tabatinga, mas como o pessoal ontem estava colocando, tabatinga nada mais é que uma terra. Uma terra de cor diferenciada, né? E ela é meio assim... Você vê, ela tem um... meio que uma areia junto, que ela gruda, ela não solta depois. Fica branca, bichão. É mais. Tanto mais vai passando da bichinha que tem. Se inscreva no canal. 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 E aí vai começar a fazer o molho da pizza. A gente vai preparar aqui. A gente vai preparar aqui. Se inscreva no canal. Maravilha. Maravilha. O caldo. 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 igual aqui na porta, que é esse carvão aqui. Repara que lá dentro tá limpando. E ela ficou queimando aqui quase o dia todo, já tá como diz. Para lá, ó. No fundo ainda tá preto, só o teto que tá vermelho. Vamos deixar queimar. E aí, Peter, como é que tá aqui? A farinha tá pronta agora, ó. Finalizando? O que que você vai colocar aí pra finalizar? Colocar uma colher de açúcar, né? Açúcar? É pra tirar a acidez um pouquinho do outro. E vou colocar... E aqui tem o que aqui? Manjericão e manjerona, né? Manjerona? A gente vai colocar aqui umas folhinhas. Dá aquele toquinho. Aquele toque final lá. Hum, nossa. Hum, nossa, molho. Tá bonito o manjericão. Garzinha, né? É, garzinha, né? Da hora o garzinha. Vamos usar o meu pé de manjericão. Secou. Vai ficando velho e seca, né? Ficar apodando, cuidando. Eu merguei, né? Aí, agora só... Aí, esse molho também, ele pode ser usado pra fazer macarrão, colocar no macarrão, né? É, é um molho de tomate. É um molho de tomate, normal. Pode usar pra qualquer receita, né? Não só pra frio. Olha que maravilha. O certo é a gente usar só esse molho, né? O certo, no dia a dia, a gente é usar assim. É, né? Vamos usar aquele industrializado, né? Mas, como a correria do dia a dia, né? Nem sei dar tempo. A gente faz, né? Porque, quanto tempo faz que você tá elevado com esse tomate, hein, né? É, dá pra meia hora que tá aqui nesse fogo, né? Só meia hora que ficou... Até preparar tudo, né? Exatamente. Mas, fica jóia, né? Ficou chique. Agora é só abrir a massa agora, fazer a massa. Agora vamos partir com a massa, né? Massa, né? Beleza. E aqui vamos pra massa da pizza, né, Tê? Isso. E quem vai fazer? A Juliana. Vamos lá. Vamos apresentar os ingredientes aqui? Apresenta aí pra nós, Tio. Ó, a gente tem um quilo de farinha de trigo, 40 ml de óleo, 20 gramas de fermento, um ovo, uma colher de sopa de açúcar, meia de sal, 300 ml de água e 200 ml de leite, tá? Maravilha. Então a gente vai começar aqui pelo fermento, o fermento e o açúcar. Agora vai ter que misturar. Misturar até virar uma aguinha. Tá virando aí, viu? Isso. E lembrando que o leite e a água tem que tá morna. Tá, morna. Tá? A gente vai começar aqui colocando o ovo. O leite já deu aquela... Isso. O ovo. Não tem que perder. O óleo. Agora a gente... O último é o sal, tá? O leite. Porque senão o sal ele queima o... O fermento. Leitinho da rolinha. A água. Ah, tem essa ainda do sal? É, o sal por olho. E agora vai... O trigo. O trigo. O trigo aqui tem um quilo. Só que eu não vou colocar tudo. Sei. E vou colocando... Vou amassando aos poucos, tá? Daqui a pouco tem que secar a mão. Não vai ter jeito de sovar. Cadê o ovo aí no meio? O que é pro bichão aí, ó? O pepira, né? Vai dar cor, né? Na massa. Agora vai ter que ser na mão, né? Ó, maravilha. Meus homens lá, só de olho na fornalha. Aqui temos o ovo, né? Agora é só ovo a massa, Ju. Isso. E foi um quilo certinho. Ó. Você sempre gosta de fazer essa medida aí, Ju? É. Tem gente que coloca mais água. E às vezes nem põe leite. Eu gosto de pôr um pouquinho de leite. Né? Que foi. Tá ficando uma massa bonita? É. Leve. É, comer pizza aqui na roça não é brincadeira, não, né? Eu tenho que fazer até a massa. É. É bom que você gasta e depois... Verdade, eu tava falando pra queijo. Ah, olha quem tava fazendo o molho de tomate ali. Bem detalhe, né? Ó. Que bom que a gente não come todo dia também, né? Não é todo dia que a gente tá disposto. Não. Agora já foi pra mesa mesmo, Ju. Ah, vai na mesa. Tem que sovar bastante. Mais firme, né? É. Tá bonito. Deixa eu encerrar. Tá dando certo aí, Ju? Ó. Olha o jeito que ela fica maciozinha. Olha que beleza. Agora tem que... O que que deu agora? Deixar descansar ela. Ah, vai descansar? De 30 a 40 minutos. Ah. Então, deixa aguardando aí, então. Isso. Deixa eu ir descansando aqui. Tá quase bom aí, Ju? Tá. Já passou 40 minutos, ó. Uh. Maravilha. Olha como cresceu. Então. Agora é abrir. Isso. Agora a gente divide, ela dá 4 pizzas. É? Agora a gente divide ela em 4, assim, ó. Ah, cada parte. Ficou fofinha, né? Isso. Ficou bom, né? Ó. Ficou assim. Beleza. Agora é abrir. É abrir. Ó. Fácil de esticar, né, Ju? E agora, Ju? Vamos fazer uns furinhos pra ela não crescer. Curadinho. Aí. Maravilha. Cresceu muito a massa de quebra-voz, né? Tá bom, Maria. Cadê o construtor? Sem um, minha. Pode crescer muito, não quebra. Maravilha. Ju, a maçã é boa? Qual risco de ter que quebrar a fornalha aqui, não? Maravilha. O bordo não vem nenhum. Tem sem bordo, Mauro? Tá bom, vou. Nossa maneira aqui. Aí fica seco. É uma que vocês falam que fica duro. Ela tem que ficar nesse ponto. Você vai morder, vai... É. Fica duro. A gente deve ter a massa. É o ponto é beleza. Vou tirar, pai. Vou tirar. Aquele morinho ficou bonito, né? Morinho tá com cara boa. Ó. Então agora a gente tá montando uma portuguesa. uns ovos de Angola. Só tem um. Mais uma lá, Lucas. Mais uma. Tá montada a nossa portuguesa do nosso jeito. Vou acompanhar o seu lá, Lucas. O fornalho. Tá chovendo. E ali vai sair uma de abalbrinha e própolis. Então vamos lá, Lucas. Põe neve em busca outra. E chuva na mandônia, Lucas. Corre da chuva, Lucas. E como é que tá, ó? Tá saindo? Essa é uma de frango. Essa é de frango que eu tô pedindo. Tá bom assim? Bonita não ficou, não, mãe. O importante é... Sabor. Sabor. Essa é uma gordinha. Uma gordinha. Abobrinha e brócolis. Eu como só essa carne aqui, ó. Também. A abobrinha eu passo a minha vez. É tão gostoso que eu tinha comi abobrinha aqui na sua manhã. Tava tão bom. Brócolis. Parece que eu vou fazer lá em casa, não fica tão gostoso. Mas é, comi dos outros é melhor mesmo. É. O Lu, vai de guarda-chuva. Mas o Lu, é a pizza também. Quer que eu levo guarda-chuva? Não. Não sou. Ai. Tá frio, né? O que é isso aí do seu amor? O que é que sai o Lu? Como é que tá aí, Lucas? Tá indo, hein? Tá indo? Quer ver lá? Aham, você vê? Ó. Você vê a imagem? Acho assim melhor. É só o crão. Ó. Chiquidade. Vai levar pra dentro, Lucas? Vai levar dentro, sim. Então corre, mãe da garoa. Massadinha. Vai, eu vou levar lá. Vou fazer uma aqui, louco. Mostra a diferença. Ó, uma verdona. É, que tá meio branquinha a borda ainda. O que queima é a borda. A borda é a bordão, essa é a proposta na hora de chegar. Ela não... Ela ainda tá esquentando o chão ainda, que foi feito agora, né? É, então ela tá fria ainda, né? Ela tá fria ainda, vai aquecer. Depois que ela aquecer, fogou umas duas vezes, aí fica assim. Mas mesmo assim já tá saindo. Não, não. Já tá. A gente colocou aquela hora cedo, ela ficou com aquele fogo o dia inteiro, né? Ficou. E agora a noite que tá. Eu tô até de um milhão, e eu tô de um milhão. Tá de um milhão, né? Tá de um milhão, né, amor? Tá de um milhão, né? Já tá bom pra tirar. Já tá de um milhão. Ó lá. E o cheirinho tá bom. Vamos comer, então, gente? Não vai ser bem. Não? Vai lá. Vai lá. Florou. Eita. É que é a... Não, é que é. Perdi a portuguesa. Não, não, Lucas. Se você tirar isso. Tira isso aqui. Tá descolando ela. Ah, Lucas. Ah, Lucas. Ih, 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 Lucca. Ah, na verdade. Tem que levantar, Lucas. Não adianta. Quanto pedaço, né, Lucas? Quanto. Quanto começo? Não, não vai me ganhar. Aqui, Mauro. Quanto pedaço aqui? Mãe, mais um aqui. Tá tudo. Calma aí. Gente, o certo é pegar aqui o que vocês querem. Vai com a fazenda. Vai em que aqui, Mauro? Mora põe um fio de azeite, eu não tô nem lá. Já. Vai outro. Fernando, vai nessa aqui também? Vou. Olha, eu tô vendo que a preferência dos homens é pela mesa. É. É dia primeiro que foi posto lá. Não vai fechar. Vai mais forte, né? Tem sustância? Como é que você deu uma grudadinha? É. Aí, a Letícia já vai uma de frango aqui, Letícia. Pode. Deixa eu ver, como é que tá isso? Mas esse azeite é bom, Mauro? Hum. Tá um monte de chique. Tá um monte de chique. Tá um monte de chique. é saudável vamos fazer o meu tempo passando o teste mal bom não né aí é a massa tá boa também e o lucas que achou a mãe passou no teste da massa e o fernando fernando tá aqui ó tá boa a hora nem não fala não é bom né eu não me entendi eu tô falando que é bom só de olhar e 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 é e e e e e e e E E Amém.